Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro Senhor No teu lugar secreto Você faz parte de algum tipo de grupo de louvor, back vocal ou banda? Então fica ligado, porque eu vou dar uma aula para ensinar você e toda a sua turma a cantar essa música exatamente igual a gente cantou aqui, com todos os detalhes, com todos os arranjos, com todas as dinâmicas. Essa aula vai acontecer dentro de um grupo fechado aqui no Facebook. E o link para você entrar no grupo e a data estarão na descrição do vídeo. Convoca todo mundo e a gente se vê lá!